E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o sétimo episódio já da nossa saga de Elden Ring, jogando aqui no PS5, o personagem da vez. É o Tião Madeira de vocês. Tá lá nível 23 com uma quality build, 18 de força e 15 de destreza até o momento. E detalhe, eu falei para vocês que eu ia upar, acho que até 17 de destreza para poder usar aquela espada grande curva que veio do cão de caça. Bem interessante aquela espada, eu já vou colocar mais um pouquinho de destreza em 16, só falta um para a gente trocar. E surgiu uma nova opção no local de descanso que se chama Misturar Elixir Magnífico. Eu posso colocar dois ingredientes dentro do potinho do Elixir, da garrafinha. O primeiro ingrediente que eu peguei foi a Lágrima de Cristal Carmezinha, ela restaura metade do HP máximo. E aí no outro slot eu posso misturar alguma outra coisa, isso vai causar um efeito único, dependendo da mistura. Por enquanto ele vai restaurar metade do meu HP mesmo, o Elixir Magnífico. Já está até equipado ali nos itens de acesso rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou lá mexer com o dragão. Demorou então? Vamos mexer com esse dragão, ver se o bicho está nervoso mesmo. Se ele está igual no teste, ou se ele está diferenciado. Aliás, é bom estar de dia, para eu conseguir enxergar melhor a batalha. Então, eu vou fazer essa batalha à noite não. Passar o tempo até o meio-dia. Eu espero que não esteja chovendo. Aê! Agora foi. Na luz do sol, acho que vai ficar mais interessante. E onde é o caminho? Vou marcar no mapa. É mais ou menos por aqui que ele aparece. Só seguir o pontinho 2. Indo ao norte. Chegamos no pântano. Um grandioso pântano, inclusive... Tem alguns caranguejos também. Seria bom derrotar esses caranguejos, talvez. Tem um caranguejo aqui do lado. Vou tentar pegar ele. Golpe forte. Subou muito. Mais um. Ele é bem parecido com o caranguejo do bosque da crucificação. Até os golpes dele são iguaizinhos. Alvas de caranguejo. Está ali naquelas ruínas mesmo. Essa luta é muito épica. Mais ou menos por aqui. Já chegou o disco voador! Ei, Midir. É você, Midir. Já tomei uma rabada. A rabada sugou metade do meu HP. Um pouquinho mais até. Acertar a cabeça dele. Parece que está funcionando. Acertar a cabeça está sugando bastante. Deixou um rastro de fogo. Talvez seria bom colocar, sabe o que? Talismã de Draco de Fogo. Que aí vai aumentar a minha resistência ao foguinho mesmo. Acertar a cabeça. A gente termina. É, realmente parece que quando acerta a cabeça, dá o dobro de dano. Igual Midir. Ou não. Dá. Dá sim. Ó, lutar de cima do cavalo. Está, para mim, bem vantajoso. Está gritando. Tomar cuidado para ele não ir para nenhum lugar. Quando eu não consigo alcançá-lo. Arrabado. Parece-me que a luta é basicamente. Aquele morde-assopra. Aquele morde-assopra. Aquele vai ou não vai. Oba. Ele matou alguém que não tinha nada a ver com a história. Deu uma boa canhada. Deu uma boa canhada. Na verdade, eu não sei como é que enfrenta ele, no caso, se eu não estiver na montaria. Mas, já que tem montaria. Mas, já que tem montaria, por que não usar? Pessoal, desculpa. Pessoal, desculpem aí. Com a live da minha esposa. Quando o pessoal manda um áudio lá, de vez em quando aparece aqui. Puts, quase morri. Me desconcentrou de uma maneira especial. Eita glória. Glória que eu não morri. Tá, o nome do dragão é Agiel. É o mesmo nome do lago. Tá aí, derrotado? Ih, derrotado. Grande dragão Agiel. Ganhamos 5 mil. E o coração de dragão. O novo poder dracônico está disponível na Catedral da Comunhão com o dragão. É um item-chave que ele nos dropa. E eu até já sei aonde que usa esse item-chave. É na ilhazinha que tem próximo. Na ilhazinha do lado. Já vou lá, hein? Já vou lá. Menos um dragão. O que é que tem aqui embaixo? Temos um caranguejão. Sai da frente. Isso. Finaliza. Finaliza. Destruiu o meu cavalinho. Seu malvado. Pegaram as coisas que ele nos dropou. E o Paranauê que eu estou falando, a ilhazinha, é essa ilha aqui. Aqui que está o santuário do dragão. Então, eu tenho que descer por uma caverna que é acessada mais ou menos por aqui. Então, eu vou dar uma viajadinha nervosa. E aí, gostaram desse dragão? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei genial. Inclusive, vai ter um boss, um tanto quanto nervoso por aqui. Descendo, descendo, lá para a prainha. Mongaguabite. Está meio longe. Tem um jeito certo de descer. E aí, chegamos. Pelo que eu me lembro, vai ter tipo um cavaleiro invisível andando. O objetivo é conseguir pegá-lo mesmo sem vê-lo. Galerinha na praia. Bem frequinho, pessoal. Está bem do lado do início. E aí, tartaruga? A tartaruga entra no casco, mas não adianta. Dá mal, dá. Confesso a vocês, que eu não sei que bicho que é aquele ali, não. Parece coisa de Bloodborne. É um monte de tentáculos. Hibrietas, basicamente. Um polvo todo enrolado. Loucura total. Ali é a entrada? Não é ali. Deve ser para cá mesmo. Ou então é lá para cima. É lá para cima. Aqui, o cavaleiro invisível. Tem que descobrir onde é que ele vai passar, para eu conseguir dar uma espadada nele. Aqui, vai estar aqui. Acertei. Cinzas de guerra, esmagamento, em arco. Mais uma weapon art diferenciada. E detalhe, eu coloquei uma outra weapon art na minha arma. Só olha. É a bundada no chão. Bate com a bunda no chão. Não. O dente do Stray Demon. A gente sempre sonhou. O dia que poderíamos dar esse golpe. É ou não é verdade? Esse aí é muito louco. Como é que chama isso? Eu vou até olhar para lembrar. Eu não sei de quem que dropou isso aí, não. Não me lembro. Está na minha arma. Dá para ver na minha arma. Qual que é o nome? Pancada no solo, habilidade. Salta alto e se choca com força contra o chão à frente. Só um momento, pessoal. O cara está vendendo óleo. Ou ele está pegando óleo usado aqui na rua. Eu estou tendo que jogar com a janela aberta. Então, estou pegando todo o som da rua, pessoal. Perdão. O resultado do golpe envia uma onda de choque poderosa em todas as direções. Isso é bom. É melhor do que aquele Gravitas lá, eu achei. Vou tentar usar contra esse guerreiro aqui. Vai. É agora. Muito louco. De novo. Caiu para o crítico. Super forte. Tira de carne branca. Cutelo curvado. Pegamos o cutelão. Cadê? É o mesmo estilo da presa do cão de caça. Espada grande curva. Precisa de 19 de força. Tipo a server do Dark Souls 1 mesmo. É uma espada grande curva. Estilo Murakumo. Porém, parece meio que um anzol a ponta. Bem louca mesmo. Poder especial é as rodadinhas. E dá para continuar igualzinho com a parte da Murakum. Está certo. Está certo. Voltar para a outra espada. E desse lado eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Na verdade, a entrada vai estar para lá. Mais próximo da ilha. Porque a gente vai passar pelo subterrâneo. Vamos passar por uma caverna subterrânea. Vamos descobrir isso logo. E aí no próximo episódio. Eu já venho fazendo o caminho principal. Voltando para o caminho principal. Porque... Creio que não tem muito mais coisas aí para fazer... Paralelas nessa primeira área de Lingrave. Belezma? Então, belezma. Então... Eu concordo. Oba! Chegamos a algo interessante. Um NPC. O que eu preciso do Mercador Nomad? Ele vende bolos neutralizantes. Alivia o acúmulo de veneno e cura o envenenamento. Isso cura o sangramento. E isso alivia o acúmulo de sono. Tem Sleep aqui? Livro de Receitas do Armeiro. Expande o repertório de produção. Vou comprar. Espada Larga. Clava. Arco Curto. Flechas. Escudo Redondo de Ferro. Esse deve ser bom para dar parry. E bilhetes. Assídia Terrestre e Troi Escavador de Pedras. O que eu ganho quando eu compro esses bilhetes? O Troi Escavador de Pedras eu acho que eu já derrotei. Onde vem esses livrinhos? Para cá? Onde fica os livros? Não sei. Será que eu comprei à toa o negócio? Eu não sei usar. Comprar um arco e flechas. Comprar umas 70 flechas. E vou equipar. Vou dar uma testada no arco. Cadê? Achei. A flechinha já está equipada. Tem que deixar em duas mãos. L1 tem que deixar apertado para criar a mira. E... Ela vai bem retinha. É... Só que eu fiquei pesado. Coloquei a perneira de seda. Perneira de linho. Bem levinha. E dá para atacar a flecha de cima do cavalo. Arcos, equipe um arco para disparar flechas. Você pode equipar até dois tipos de flecha ao mesmo tempo. Quando estiver usando um arco com as duas mãos, segure L1 para mirar com precisão. Use R para ajustar a mira. O R1 dispara a flecha 1. O R2 dispara a flecha 2. E... É isso. Vamos atirar naquele bicho. É. Certinho. Eu passei pela entrada da caverna. Com certeza eu passei. A entrada está por aqui. Só olhar melhor o que a gente acha. Ali. É bom que eu explorei toda a costa. Isso foi bom. Aqui não entra cavalo. Não é permitida a entrada. E vamos. Caverna do Passe do Dragão. Descansar. Eu me lembro muito bem que tem um chefe duplo nessa área. São duas feras, basicamente. E o objetivo é derrotar o mais rápido possível alguma delas para depois você poder enfrentar sozinho a outra. Mas é bem difícil, viu? Mas é bem difícil, viu? Porque quando você entra, a primeira fera está acordada e a outra está dormindo. Aí seria bom derrotar a fera que vem acordada antes que a outra acordasse. Esse aqui é o esquema. Oi, amigos. Pessoal vivendo nas cavernas. Seria aqui o chefe? Eu acho que ele já é aqui, viu? Calma. Karma, karma. É ali. O cara grandão só tem tamanho mesmo. Porque o HP... Faltou o HP. Sinal de invocação dourado. Tem como invocar uma pessoa? Eu estou jogando online, né? Estou achando que estou jogando online. Será que dá para invocar cachorros? Dá para invocar os cachorros. Então, é isso que faltou a primeira vez que eu vim aqui na vida. Aqui. Tem um cara que está mais ou menos por aqui. Pissa. Pensa no monstro forte. É isso. Vamos focar nele. O problema é quando você não tem o sumozinho. Aê. Foi tranquilo. Os cachorros distraíram. Todos os outros caras. Os milhãozinhos. E já surgem mais milhãozinhos. Olha lá. O outro acordou. Beleza. Então foi bem tranquilo. Quero usar o Apple Art. É isso. É isso. Assim, os cachorros, eles não têm muito potencial de dano. Mas, eles atordoam o pessoal. E distraem. E aí que está a grande utilidade dele. Derrotados. Derrotados. Ferramentas de alfaiataria que eu ganhei. E agulha de costura. Tá bom. Beleza. Eu posso produzir. O item de cura. De veneno. Esse bolos neutralizante. Eu vou produzir um. Só para ter. Eu posso voltar para o começo. Da caverna. Ou posso continuar. Mas para não estar esquecendo nada ali para trás. Qualquer coisa, se estiver esquecendo, depois eu volto. Esse chefe foi da hora. Mas não se enganem. Porque se você entrar sem sumonar ninguém. É quase impossível. Porque vem todo mundo para cima de você. Cavernitas. E onde que a gente saiu? Saímos do outro lado. É. Na pequena ilhota. Bem bolado. Demais. E a ambientação? Como é que está? Está tinindo. Olha que delícia. Está muito bem feito o negócio do dia e da noite. Aí. Mais um ponto de descanso. dá para eu passar o tempo até o meio-dia para eu conseguir enxergar as coisas que eu vou fazer. E eu vou fazer o seguinte. E eu vou fazer o seguinte. Subir de nível. 17 de destreza. Agora dá para eu usar aquela arma lá. Espada curva. Presa do cão de caça. Essa é a próxima que eu vou upar. Certo? Vou deixar pelo menos o mais dois. Igreja da comunhão do dragão. Igreja da comunhão do dragão. Temos um dragão caído. Estilo dragão ancestral. E com aquele item que eu peguei dropado do dragão. Que a gente matou no começo do episódio. Posso examinar o altar. E fazer o ritual da comunhão do dragão. Oi? O que eu tenho que fazer? Fogo de dragão. Garra de dragão. Mandíbula de dragão. Com um coração de dragão. Eu consigo pegar uma dessas três coisas. Um encantamento. Seria bom pegar o mais fraco de todos. Que precisa de 15 de fé. E 12 de arcano. Ou eu posso não pegar nenhum. Por enquanto. Isso aqui é um encantamento. Eu acho que isso aqui eu vou poder usar. Sem precisar de um catalisador. Eu acho. Canaliza um dragão para liberar um sopro de fogo. É. Isso aqui eu vou fazer depois. Fazer esse ritual agora não. Vou ver direito o que eu vou fazer com essa build primeiro. Tá. Mas eu só vou ver a descrição das outras coisas. O outro é a garra de dragão. Canaliza um dragão para rasgar os inimigos com suas garras. E mandíbula de dragão. Canaliza um dragão para frente para morder os inimigos. São os rituais de dragão. Show. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá bom então. Eu vou lá upar minha arma nova. Fortalecer arma e... Eu preciso do que? Pedra de forja sombria para upar minha presa do cão de caça. É um estilo de arma de chefão. Então ela é diferente. Ataques causam hemorragia também. É. Eu vou usar essa arma mesmo. A única diferenciada que eu tenho. Gastei o que eu tinha. Pelo menos ela ficou forte. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Ela está com um dano total de... 212. A minha outra arma... Estava com 190. Mesmo que estava no mais 2. Talvez... Eu acho que é porque esse item de upgrade que eu usei... Ele é mais raro. A pedra sombria. Então... Ela serve para upar arma de chefão. Dropada de chefão. Deve ser isso. Mas essa nova arma... Eu não vou trocar o weapon art dela, né? Porque já é muito especial. Estilo espada do lobo. E... Agora compensa seguir já o caminho principal. Que é para cá. Isso mesmo. Mas como está dando quase meia hora de vídeo... Então no próximo episódio... Eu entro aqui, beleza? Para a gente seguir o caminho principal do jogo. Demorou então? Digo... Bora! Essa série está muito louca, hein? Então é isso. Se gostou do vídeo... Não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito. Comentário bonito aí. Se inscreve no canal se não está inscrito. Nosso tchão madeira vai ficando por aqui. Bora até a próxima. Valeu! E... Tchau! E aí